E as engenharias na mobilidade urbana, né? É um assunto que vai ser destaque no segundo episódio da quarta temporada do Projeto Agronomia Sustentável. E você vai conhecer sistemas modais de transportes no Brasil que são referências mundiais. Olha só! Fluidez, segurança no trânsito e qualidade de vida. A mobilidade urbana é fundamental para evitar acidentes, evitar congestionamentos. E o transporte, ele é um elemento central no tamanho, no funcionamento da cidade, porque ele favorece, ele promove os deslocamentos. Mais de 3 milhões e 800 mil pessoas circulam por aqui todos os dias. São 104 quilômetros de metrô distribuídos em 6 linhas. A obra do metrô são muito difíceis. Obras subterrâneas, numa cidade urbanizada como São Paulo, fica cada vez mais difícil. E a gente veio até São José dos Campos, no interior de São Paulo, conhecia a Linha Verde, que une a região sul até o centro da cidade e é 100% sustentável. São José dos Campos é o primeiro da América Latina a ter esse tipo de transporte. De massa, da América Latina. 100% sustentável. 100% sustentável. E já que estamos falando em alternativas para desafogar o trânsito e qualidade de vida das pessoas, vamos conferir de perto um sistema implementado nos anos 70 no sul do país, que já foi replicado em várias cidades do mundo. Isso faz com que o sistema de transporte ganhe em velocidade, em velocidade operacional, ou seja, revertendo num deslocamento mais rápido para o usuário. O programa completo você acompanha amanhã com Maruza Trevisan, às 9 horas da manhã, com reprise no domingo, às 7 e meia. A seguir, especialista aponta ações fundamentais para alavancar produção de mel. E mais, dia 1º de outubro é comemorado o Dia Internacional do Café. O Brasil deve colher mais de 50 milhões de sacas em 2022. Até já! A quarta temporada do projeto Agronomia Sustentável une a agronomia e as engenharias para desenvolver a cidadania. A cada novo episódio, ressaltamos a relevância dos profissionais em diferentes temas, como sustentabilidade, cidadania, solidariedade, liderança feminina, força jovem e mobilidade. Realização Canal Rural. Sistema com fé, creia e mútua.